1, 4, 1, 10, 5, 17, 19, 33. Grava. Acabar por quê, Yasmin? Mira. Não te entendo, a gente tá numa boa, não tá? Eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando... Mas por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Porque eu não tô apaixonada por você. Esse é o último momento em que Daniela Pérez e Guilherme de Pádua se encontram no estúdio. E Yasmin vai desmanchar definitivamente o romance com Bira. A cena não vai ao ar na novela de Corpo e Alma por determinação da direção da Rede Globo. Desculpa. Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe.